Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, diretamente da UCP, o cabelo todo assanhado, mas vai ficar assim mesmo. Estamos aqui na UCP e eu tenho para falar para vocês o seguinte, não está fácil essa parte de documentação de imigração dos alunos que não fizeram, porque eles estão já fazendo faculdade e não tem tempo para cuidar da imigração. Então vocês que vão fazer faculdade em 2024, se regularizando já junto a imigração, vamos tirar os documentos, vamos montar o apostolamento de AIA, vamos montar a pasta de vocês, vamos fazer o MEC do Paraguai, vamos fazer a documentação acadêmica, isso é muito importante. Acabei de sair agora da sala do departamento acadêmico aqui da UCP, Dona Penha Rosa e o esposo, já estamos dando entrada aqui em tudo de vocês, já passei pela imigração, já estou com o documento em mãos, já passei pela documentação acadêmica, vou passar tudo mais tarde para a Dona Penha, todos os procedimentos que a gente vai iniciar da montagem das duas pastas, tanto de imigração para visto imigratório provisório de dois anos, como para a pasta de documentação acadêmica. Então, quem precisar fazer essa parte de documentação e não tenha uma pessoa para auxiliar vocês, entre em contato comigo, meu telefone é dd45 99828-7646, deixe esse like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal que junto e misturado a gente faz a diferença na fronteira e quem precisar de mim, me chame, a matrícula está aberta para 2024, já iniciaram, só tenho a lamentar para esses alunos que deixam tudo para a última hora, que não vai dar tempo de achar imóvel, fazer documentação acadêmica, visto imigratório, tudo de uma vez só, você junte dinheiro, porque se vocês estão deixando tudo para a última hora, eu não sei nem o que dizer, porque vocês vão ter matrícula, vão ter visto imigratório, vão ter o aluguel e as calções dos imóveis, tem os livros, tem o jaleco, gente tem muito dinheiro, quem não faz planejamento, meu amigo, eu não sei nem como é que vai ser, porque as pessoas não me ouvem, estou dizendo desde o início do ano, faça as matrículas do ano seguinte com antecedência, dê entrada na documentação de visto imigratório com antecedência, não deixe para dar entrada quando começa a faculdade, porque um dos maiores erros do Paraguai é esse jeitinho brasileiro de gente sem futuro, que deixa as coisas para depois e a confusão chega aqui, porque teve uma aluna que veio sem a documentação de imigração, foi pega na ponta de amizade, pagou uma multa de 200 reais e o rapaz disse que na segunda vez ela ia ser deportada. Agora imagine a situação, e eu saí aqui da documentação acadêmica, aí eu já trouxe a lista para a dona Penha, aí eu estava conversando com as pessoas lá embaixo na UCP que disse que quem não tem o visto imigratório e o protocolo, que tem um protocolo, enquanto não sai o visto, você recebe um protocolo, com aquele protocolo, você se for parado pela Guarda Nacional ou por alguém do governo paraguaio na rua, você apresenta o protocolo, você já deu a entrada na documentação. E quem não tem esse protocolo? Vai pagar a multa ou vai ser deportada? Vai perder toda a faculdade. Gente, vocês têm que ter noção, ninguém é criança não. As pessoas, a gente vai falar, explica tudo bem direitinho, as pessoas ficam, não, ele é sensacionalista, são os outros canais que ficam dizendo para vocês que a vida aqui vai ser fácil. Vai na onda deles, vai na onda desse povo sem futuro. Aí depois, quando vocês chegarem aqui e não aguentar fazer medicina, aí vai chorar as pitangas lá no canal deles, viu? Vamos escrever lá os comentários no canal deles, dela, das meninas, desses casalzinhos, que fica dizendo que a vida aqui é fácil. Aqui nada é fácil. Nada será fácil. Quem disser que é fácil, bota o dedo aqui e diga, mentira. Vai ser uma luta. E cada 10 pessoas matriculadas só vão ficar 4. Essa é a média. Então pega a visão, faça as coisas com planejamento, me chame para fazer matrícula, assessoria de matrícula, que é um imóvel no Paraguai próximo aqui ao UCP. Me ligue que eu localizo. Vai tirar a documentação de visto migratório. Fale comigo. Aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Deixe esse like e compartilhe o vídeo. E me chame via WhatsApp. DDD45998287646 E o nosso Instagram é arroba Leandro Tambeli OF Brasil Aguardo você.